Aumenta o consumo de café agora na pandemia do coronavírus. Tem muita gente em casa, trabalhando de casa, muita gente ansiosa tomando café, não é isso? O resultado é o segundo melhor, é a segunda melhor marca de vendas da história. Realmente relacionado com a saca esclada do produto, não é? Vamos ver, para entender melhor a reportagem. O café representa para mim a união, é o momento que eu estou com a minha família. Para mim é um momento realmente de alegria, é onde eu fico feliz. É, meus amigos, o café é capaz de proporcionar sensações únicas para quem gosta. E com a pandemia o consumo tem aumentado. No ano passado, 20 milhões de sacas foram consumidas só no Brasil. O segundo melhor resultado da história, depois de 2016. Os dados são da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. O Luiz é frequentador assíduo de cafeterias. É o momento que eu me desconecto da minha vida lá fora e eu penso mais em mim mesmo, olhar no interior. Viver um momento comigo mesmo. Nessa cafeteria que o Luiz frequenta, a preocupação dos proprietários é de, além de entregar um produto de qualidade, oferecer uma experiência. Não à toa, o Guilherme, um dos sócios, ensina sobre os diferentes tipos de grãos e as particularidades do café. O cara que está consumindo vinho e olha que a gente também consegue oferecer notas sensoriais também no café, ele descobre, redescobre um mundo que para ele só existia naquele nicho. E agora ele consegue buscar também em outra parte do dia a dia dele, que também é na parte da manhã, na parte da tarde, que às vezes o vinho só consumia naquela parte da noite para ele. Mas e fora das cafeterias, será que as pessoas sabem escolher café? Eu aprecio bastante o gosto. Gostaria de saber, na verdade, o que diferencia um bom café de um café de uma qualidade mais baixa. Para ajudar a tirar dúvidas, a gente foi com a Mia, esposa do Guilherme, até um supermercado. Ela é barista e mestre de torra, uma espécie de especialista em café. Então, Mia, por favor, responde aí aquela primeira dúvida e dá umas dicas aos consumidores. O ideal é sempre moer o café na hora, mas a gente sabe que não é viável para todo mundo. Mas eu acho que a embalagem, hoje em dia, do café, ela traz algumas informações que podem ser úteis. De onde esse café veio, qual altitude, a data de fabricação, que possivelmente é a data de torra, de envase. É um bom caminho entender essa... ler essa embalagem e entender o que está escrito nela. E será que, no caso do café, dá para honrar o ditado bom e barato? Dá, dá sim. É o que eu falei. O café em grãos é sempre melhor, mas a gente tem, hoje em dia, coisas muito bacanas, mesmo já moídas no mercado. Você tem essas informações por um preço bem acessível. O Disney também não conhece tanto tecnicamente sobre café, mas não vive sem. Eu gosto muito de café, eu tomo bastante café. Tomo café o dia todo, até de noite, às vezes, eu tomo um cafezinho. Depois que eu janto, eu tomo um cafezinho. E para encerrar essa reportagem, chegou a minha vez de me consagrar, né, pessoal? Valeu, Guilherme. Também vou provar um cafezinho aqui, né? Está cheiroso. Quentinho. E aí, está servido? E aí